Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre Itzy. Aproveitando aí a onda que elas estão lançando, come back novo aí, a gente precisava vir falar sobre elas. Sim, o come back vai estrear agora de madrugada, daqui a algumas horas. Fiquem atentos, a era ladras está entre nós. Vamos ver qual que é o conceito, mas a gente sabe que elas têm um som experimental muito divertido, muito legal. E hoje a gente veio analisar como que Itzy conquistou a Coreia. Por que elas conquistaram a Coreia logo de cara? Assim, fazendo uma análise mesmo. A gente vai olhar pra trás pra entender o presente e futuro delas eventualmente, mas assim, como elas foram o primeiro grupo da JYP que já teve um viral e já teve tipo assim um reconhecimento logo de cara desde Wonder Girls, que foi o primeiro grupo da JYP, que teve logo no seu debut year um grande viral, que já viralizou, colocou elas no mapa. Mas os grupos da JYP, apesar de ser uma empresa muito grande, eles têm ali seu tempinho ali de base nos dois primeiros anos pra consolidarem e virarem grandes nomes no K-pop. E as meninas, literalmente, desde o Daladá, têm ditado muita coisa na quarta geração. Têm sido muito gigantes e importantes pro K-pop. E assim, a gente não tinha visto isso tanto e acho que elas deram muito do molde da quarta geração. Acho que quando o Itzy debutou, pelo menos nessa parte dos girl groups, a gente conseguiu ver, não, realmente a quarta geração está entre nós. Está entre nós, porque esse som aqui tá diferente do que a gente estava acostumada a ver antes. Então, por isso, a gente tinha que vir aqui, né, pra dar uma questão analisada. Mas antes da gente começar a falar sobre Itzy, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta aqui embaixo o que você acha das meninas pra engajar esse vídeo e ajuda a gente. Manda pra amiguinha aí que é fã de Itzy, que é mids igual a gente. E vamos espalhar esse vídeo, que esse vídeo tá legal. Por que será que elas são tão diferentes? Literalmente é o nome delas. Itzy. It's different, né? É todo o conceito. Quem que elas são, de onde elas são, de onde que elas vieram. O que é Itzy, gente? Pelo amor de Deus, eu tô aqui porque eu gosto de drama. Eu nunca vi essas meninas. Vamos explicar pra vocês quem elas são. Itzy é um grupo feminino sul-coreano formado pela JYP Entertainment em 2019. O grupo é formado por cinco integrantes. Yed, Lia, Hyojin, Cheryon e Yuna. A pronúncia em coreano de Itzy é Itzy, que é exatamente igual à palavra que significa ter na Coreia. E em inglês, a romanização do nome Itzy, até em várias vezes, em vários álbuns, elas sempre colocam isso, é tipo Itzy, tipo, de ser, de é alguma coisa. Sim. E seria meio significado de todo o que um grupo tem que ter. Elas são diferentes, elas são muito únicas e elas já deixaram isso com marca registrada desde o seu debut. Assim, elas já vieram meio que sendo marketeadas como, tipo, a gente vai trazer alguma coisa diferente pro K-pop. Algumas meninas já eram carinhas conhecidas pelas pessoas, pela comunidade capopeira, porque elas já tinham participado de alguns reality shows. A Cheryon, por exemplo, a gente participou do K-pop Star e do reality show Sixteen, pra formar o Twice. Infelizmente, ela não entrou, mas agora ela acabou debutando com o Itzy anos depois. A gente, inclusive, tem perfil solo das irmãs Shay e toda a batalha delas pra debutar. E se tornaram essas irmãs referências no K-pop, então a gente vai deixar aqui pra vocês, pra vocês verem esses vídeos, que é muito legal o que a gente fez. A Hildin, ela participou do reality show Mix Nine, ela ficou em primeiro lugar entre as meninas, mas como o show era uma dinâmica meninos contra meninas, os meninos acabaram levando a melhor e ela acabou não debutando na época. Mas mesmo se ela tivesse sido a escolha dos meninos ou das meninas, não debutaria nada, porque Mix Nine... Mix Nine foi um reality show falido. Falido. Já nasceu morto, pois era da YG. Já a Yed, ela foi concorrente no The Fan, só que ela foi eliminada no episódio 5 do reality. Mas até hoje os stages dela são lendários e muito emblemáticos dentro aí das pessoas que assistiram esse reality. E todas as meninas ali, menos a Lia, chegaram a participar ali do reality show do Stray Kids em algum momento, então a maioria delas já eram carinhas conhecidas pra galera capopeira que acompanha principalmente reality show. Em 21 de janeiro de 2019, a YG começa a soltar os primeiros teasers, né? Mostrando pra gente que viria aí o próximo Go Group depois de Twice, da JYP. E no mesmo dia a conta oficial delas no YouTube foi lançada e já lançaram um debut trailer aí pra gente conhecer um pouco das meninas. Em 12 de fevereiro de 2019, inclusive, a gente tem essa reaction aqui no canal, uma das primeiras grandes reactions que a gente fez aqui no canal. Elas vieram aí com o seu singulo Tala, Tala, que literalmente significa, tipo, Tala, a palavra significa diferente, que é a mesma coisa de It's Different, que é a mesma coisa que It's... Tudo muito ali conectado dentro da ideia do pré-debut e debut conceito das meninas. Elas vieram aí com uma música que tem um subtom GDM, tem uma pegada bem best house, além de ser uma coisa super fun e divertida, o clipe é muito interessante. Tem uma mensagem social no início, quando as meninas estão meio que, tipo assim, protestando contra essas coisas de câmeras escondidas e invasão de privacidade, principalmente de mulheres na Coreia. Isso é um assunto muito amplamente difundido, então elas já vieram... Você já viu que a quarta geração já veio pavimentando uma coisa que é interessante. Tipo, o lugar de fala desses idols, por incrível que pareça, é maior em vista de outros grupos, entendeu? Eles são um pouco mais politizados, até onde um idol consegue ser, né? Óbvio. Mas eles já trazem muitas coisas diferentes aí, né? Pro mix capopeiro que a gente tanto gosta de acompanhar. Essa música, obviamente, foi um estouro, gente. Foi, até então, o maior debut, né? Em nenhum número de views pra um girl group feminino na época. Bateu mais de 17 milhões de views no seu primeiro dia. Foi o debut de girl group mais bem sucedido na história, da, tipo, da Billboard K-pop nos Estados Unidos, né? Na chat de K-pop dos Estados Unidos da Billboard. E ainda se tornou a girl group com o first win mais rápido da história do K-pop, porque apenas nove dias elas tiveram no MK Andal na sua primeira vitória no music show. Foi um estouro. E a gente adora dizer que, às vezes, os grupos que resignam aqui com as audiências internacionais, que fazem sucesso aqui, às vezes não fazem tanto sucesso na Coreia. Isso não se dá com isso. Não acontece com eles. O tanto que elas foram bem sucedidas, já no seu debut internacionalmente, elas foram dentro da Coreia. Tanto o público internacional quanto o público nacional da Coreia abraçou muito o conceito e as músicas do grupo. Elas tocam em Dorama. Gente, eu tava vendo um Dorama uma vez. When the Weather is Fine é um melodrama da JTBC com a Park Myung Sokan Joon e toca Dala Dala. É um melodrama. É um melodrama e toca Dala Dala. Pra vocês terem noção do quanto que elas são gigantescas na Coreia. Constantemente, quando a gente fala com a Andrea, nosso amigo que mora na Coreia, a gente também lhe fala. Qual que é o maior grupo do momento? Itzy. Tem dois anos que é sempre... Itzy. Elas são as que mais tocam, elas são as que mais tem airplay, elas são as que a gente mais escuta em lojas de conveniência, em lojas de departamento, no meio da rua. Não existem coreanos que não ouviram as músicas delas e que não sabem o nome do grupo. Porque simplesmente andar na rua você faz isso. A gente for pra Coreia, a gente pode afirmar isso. É só de você andar na rua você escuta Itzy e vê Itzy. É, não tem nenhum grupo da quarta geração que ouvi mais do que Itzy na Coreia. E poderia ter sido só sorte de um principiante, mas não foi. Porque com o primeiro comeback delas, aí sim elas vieram pra mostrar que elas vieram pra ficar. Sim. Mesmo. Essa música entrou na lista das 20 melhores músicas de K-pop lançadas em 2019 pela Daisy. Tipo, uma publicação estadunidense. Falou a nossa música. Sim. Essa foi a primeira música delas a ganhar um certificado de platina. Já no primeiro comeback elas já ganharam um certificado de platina. E no final do ano elas ganharam, tanto no Melon quanto no Mama, melhores rookies, né? Rookies do ano. Eu também, né? Tudo que elas conquistaram, tudo. Tanto de recorde que elas bateram no primeiro ano de debut delas. Isso, gente. No boca a boca também. Isso é muito importante. Interessante a gente bater recordes porque a fã base tá se mostrando muito presente. Mas no boca a boca, pra galera fora da bolha saber cantar, é muito grande. Isso é muito grande. E aí vem o segundo comeback com Wannabe. Esse momentum diminuiu. Spoiler. Não diminuiu. Ele só continuou com as meninas ainda se mostrando cada vez mais fortes. Em venda, em chate, em airplay, em radioplay, em boca a boca na rua, fura na bolha, internacionalmente, nacionalmente. É uma trajetória invejável mesmo. E elas eram muito conhecidas pelas coreografias delas. Sempre que elas vinham, elas lançavam a coreografia do momento. Elas são referência porque elas fazem duas coisas que são muito interessantes pra uma coreografia irritar. Que elas entregam durante as primeiras partes e o meio da música ali coreografias extremamente difíceis de executar. Mas na hora do refrão, ela sempre tem uma key parte ali na coreografia, uma peça-chave que todo mundo sabe fazer, que todo mundo sabe dançar, que todo mundo sabe imitar e que todo mundo replica na rua, nas baladas, na boate, nas festas, em todo lugar. E é uma coisa extremamente diferente também. Nas coreografias, elas também mostram o quanto elas são diferentes. Não é só no som delas, não. Nas coreografias, elas mostram isso porque o que a gente estava mais acostumado a ver girl groups coreanos fazendo, são coreografias muito maravilhosas, mas delicadas, sabe? Sim. Os grupos femininos da Coreia geralmente trazem essa delicadeza, é o que é mais valorizado lá para esses tipos de grupo. Só que o Itze, ele vem trazendo uma diferença. Ele vem trazendo coreografias de níveis extremamente altíssimos de precisão e força. Elas são muito valorizadas pela dança. Elas são pessoas que assim, tipo, de A a Z, todo mundo tem isso pra falar. A Itze é o maior grupo dessa geração no quesito dance line. Elas são poderosíssimas e as coreografias delas entregam muito disso. Wannabe foi um grande sucesso, Not Shy foi um grande sucesso também. Quebrando barreiras, quebrando vários records, trazendo para as meninas vários wins, charteando muito bem. De novo, sucesso estrondoso e inigualável na Coreia, tipo, constantemente nesses últimos dois anos, na Coreia sempre é tipo, o single que está no ar do Itze é o mais tocado no momento. Sim, exatamente isso. E mostrando mais uma vez como elas são muito diferentes, não só no que elas entregam em cima dos palcos, elas na mesma época do comeback de Not Shy, trouxeram pra gente um vídeo extremamente singelo chamado Letters to Mitzi, que foram cartas pros fãs. Mitzi são os fãs de Itzi. E nesse vídeo elas abrem um coração, elas são extremamente sinceras com a gente. Inclusive a gente fez um vídeo falando só sobre Letters to Mitzi. A gente vai deixar aqui pra vocês, vocês podem se aprofundar, porque lá a gente fala tudo o que elas falam, mas em resumo, elas, artistas que debutaram há um pouco mais de um ano naquela época, vieram falar na sua própria boca de problemas de autoestima, a Yed fala muito sobre dificuldade da liderança, a Lia fala sobre a dificuldade que ela tem de dançar, elas falam sobre machismo, elas falam sobre a dificuldade de ser famosa tão jovem, elas literalmente abriram o coração. Pessoa estética, gordofobia, machismo, gente, meninas de 19 e 20 anos, falando sobre problemas da juventude, gordofobia, machismo e sexismo na indústria, que? Que? Com isso elas fizeram uma coisa que, tipo, nem artistas que estão há anos e anos e anos e anos na indústria, muitas vezes conseguem fazer. Ontem a permissão para, que é abrir o coração e ser humanizados, porque a galera tem muita visão de que a idol é Deus, né, os idols são Jesus Cristo na Terra. E lá elas simplesmente sentaram com a gente, conversaram e fizeram o que? A gente se identificar com elas, a gente aqui do outro lado do mundo, a gente se identifica com meninas coreanas, a gente mostrando que nós somos iguais, sabe? Elas se aproximaram do fandom de uma forma que muitos artistas não conseguem fazer, mostrando tanto que elas são diferentes, realmente, muito além do som delas. E isso é uma coisa de muitas críticas, né? Tem uma Lia que se destaca aí, porque a galera fala, ah, ela não dança tanto quanto as outras, ela endereça isso. Ah, o som dessas meninas não é tão diferente, assim. Cara, o Itzy, o conceito, o grupo, a formação, o que elas entregam, tudo é diferente, não é só o som. Tanto que você pode ver duas coisas que eu acho muito interessante das meninas, elas entregam pra gente, personas públicas muito diferentes do que a gente tá acostumado, elas quebram constantemente a quarta parede entre, tipo, o que o idol deve ser e o fandom. E a proximidade delas acaba sendo muito maior com a gente. E segundo, se você for olhar até as músicas mesmo, o som experimental delas, que me remete vagamente a um FX ali no final da segunda geração e tudo mais, apesar de terem uma conversa entre si, tipo, Wanna Be, Ice, Dalla Dalla, Not Shy, são músicas que têm aquele conceito Itzy, mas ao mesmo tempo são músicas extremamente diferentes entre si. Eu não sei explicar. Como elas têm quatro titles que ao mesmo tempo que são idênticas, não têm nada a ver uma com a outra. Não tem nada a ver uma com a outra. E elas sempre trazendo essa imagem de empoderamento, de, sabe, de autoestima, de você se amar. Na sociedade coreana, principalmente, isso precisa ser muito falado, porque se saúde mental, por exemplo, já é um tabu no mundo inteiro, lá então é pior ainda. E a galera vive falando assim, nossa, mas toda vez essas meninas nunca falam, I wanna be myself, I love myself, I can't be by myself, I'm the best. Uma sociedade onde literalmente, tipo assim, tem um índice de suicídio que tem, um índice de saúde mental que tem, há pouca conversa sobre isso que tem, eu adoro um grupo que todo comeback fala que a gente tem que se amar, que a gente tem que se aceitar, que a gente tem que ser quem a gente é. Eu amo o conceito do Itzy por isso, porque além de elas me alegrarem, me animarem e eu amá-las muito como pessoas individuais, a gente as viu na Coreia ao vivo, a gente tem um vlog também no Game of Thrones, que a gente as viu, foi um dos melhores momentos da nossa vida. Elas fazem isso, tipo, ouvindo a música do Itzy, eu me empodero. Sim. Sabe, elas são 10 anos mais novas que eu, mas elas me empoderam. Sim, elas inspiram a gente a, tipo, nos amar e sermos pessoas melhores. E é isso que Itzy veio trazer. Tá, o som pode não ser tão diferente assim do que a gente tá acostumado, mas elas são diferentes no todo. Sim. Não é só na música, elas são diferentes e elas vieram trazer o que a gente tava precisando ver que é esse respiro de humanidade mesmo, de ver a gente como seres humanos que eles são, sabe? E isso fez o quê com a Coreia e o Ocidente? Se unirem. É sobre isso, gente. Amamos elas demais. Comenta aqui embaixo a expectativa pra vocês desse novo comeback, que ainda não saiu, né? A gente sabe que vai ser a era, a gente espera que seja a era da Che, porque eu acho que ela é a única que ainda não teve a era dela. Ela merece, mas esperamos que venha aí. É isso, gente. Amamos elas demais e eu espero que se você não conheça tanto elas, se aproxima mais delas, porque elas são maravilhosas. Elas são o momento. Comenta a baia de vocês aqui também. Então é isso, gente. Um beijo. Anião!